Fala aí seus mitos, meus noobidores, mistura de noobs com seguidores, e aí, eu tô morrendo muito pra dungeon, morrendo pra crossbow, e aí galerinha, mais um vídeo aqui de Noob Games, depois de alguns dias sem gravar, né, correria, celular travando, não roda junto com o gravador de vídeo, e daquele jeitão, né, é, mas estamos de volta aí, né, a galerinha já tem reclamado que faz tempo que eu não posto vídeo, então, voltando com um videozinho aí pra vocês, para o Noob Games, e sim, bora pra partidinha, né, a partidinha, é, ranqueadinha, levando aquele jeitão no nosso lado de sempre, né, e já por ali, indo atrás do nosso mapa do tesouro, né, eu, quando eu jogo solo, eu gosto de jogar com mapa, porque, é, você tem sempre uma vantagem, tá caindo já em cima de uma arma, né, só no, ultimamente, esses mapas tem me sacaneado, cai cara do meu lado, e daí o que que vem? Car 98, peraí, pratina, vai rushar de car 98, pratina, mas aí, ó, vi um M4 e tal, e eu já vi um cara de motinha passando por ali, acho que ele tá vindo buscar o mapa dele também, eu tento ir atrás, mas perco, deixa eu voltar, né, deixa eu voltar, eu nem sei se eu tinha pegado todas as coisas do meu, meu mapa, ah, tinha pegado sim, então bora, sim, bora pra lá, olha pra você ver, ó, como é que esses mapas é injusto comigo, não vem colete, não vem capacete, vem apenas um M4 e uma mochila 2, velho, né, e daí, quando os caras caem do meu lado, os caras já vem com grossa, vem com lança-granada, bazuca, metralhadora do rambo, colete 5, e o pobre noob aqui, ó, não vem nada, só um M4 pelada, dei se virar nos 30, né, a gariana tem me trollado muito, às vezes eu coloco o mapa, eles colocam, ela coloca mais dois caras pra ir do meu lado, daí vem o que, um AK98 pra mim, e vem grossa pros caras, quer dizer o que que acontece, hein, o noob isso aqui, leva a bala, e lá você vai o seu 60, 62 pontos pro saco, né, então a gariana não vai muito com a minha cara, né, aqui na contidão, tá, ó, aquele SCAR maroto de sempre, né, entre M4 SCAR, eu prefiro a SCAR, e bora lutear, bora lutear, é, pelo que eu tinha visto aqui no meu scanner, não tava vindo muita gente pra cá, então dá pra gente dar um lutear de meio tranquilo, é, mas não é tão tranquilo assim, porque sempre aparece uns abençoado do nada, né, tá, e agora a gariana colocou esse, esse toca-disco aqui, que dá pra ver, adianta, antecipar safe, eu tô dentro dela, né, então, dá pra ficar um pouquinho mais confortável, mas, todo, toda atenção é pouca, porque, os caras querem kill, né, os caras querem kill, e hoje eu sou ao contrário, eu quero sobreviver pra chegar na final, né, então, a minha estratégia não é jogar ruchadão, né, eu jogo mais tranquilo, eu jogo mais, mais de camper, até porque eu não tenho aquela habilidade, né, de sair matando meio mundo aí no, no mapa, né, então, eu venho ali, pego meus lutezinhos básicos, e eu vou dar aquela campearada marota, e deixa os caras se matar, velho, se os caras gostam de treta, eu sou um cara da paz, entendeu, só sai pro finalzinho, só pra, pra dar aquela apaziguada, né, mas, é, se, se, se você consegue jogar ruchadão, matar geral, e chega na final, beleza, né, mas, até os mais experientes aí, que, que vivem disso, né, vivem de free fire, fala aqui o segredo, não é você sair matando meio mundo, o jogo é um jogo de sobrevivência, então, se você consegue matar muito, sobreviver, maravilha, é, eu, como não consigo matar muito, eu prefiro sobreviver, eu já vi um cara passando por ali, ó, já tem um malandro luteando ali, ó, ali eu tava, ó, tenta dar uma olhadinha, pra ver se eu acho ele, galera, ultimamente, eu tava gravando com o Mobizen, tava travando muito, principalmente na hora, é, do confronto, né, batida diferente, os caras travavam muito, o que que eu fiz? Fiz formatar o celular, deixar tudo zerado, né, porque, não é um celular, assim, tão potente, né, é, quero ver se eu formato o meu, o que, o meu notch também, pra ver se eu consigo, é, editar os vídeos pelo notebook, é mais tranquilo, né, né, porque o celular, se sofre muito, né, então, pra quem tem muitos recursos, pra você postar bastante vídeo, é bem trabalhoso, né, então, é, é, pra quem não vê muitos vídeos no canal, é porque é muito trabalhoso, você gravar a partida, depois narrar em cima, depois mandar pra, pra área de transferência, pra depois subir pro YouTube, é, é, bastante trabalho, trabalho, você vê um videozinha de 3, 4 minutos, não tem noção de quanto trabalho, tá, pra gente, editar um vídeo desse aí, né, mas, bora pra lá, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, guardar que eu dou tia na parte de cima, aqui, né, olha, acho que já, faço com a gente, por quê? Porque, normalmente, tem um cogumelo atrás dessa casa, já não tem um cogumelo mais, ó, a treta, ó, a treta rolando, falei que tinha cara por aí, né, hoje tem uma treta lá em cima, eu quero ver se eu consigo dar uma olhadinha nos caras ali, né, se até bobeira leva bala, né, então, esse jogo tem que ser meio sorrateiro também, né, aproveitar as oportunidades, né, então, não adianta você, é, querer bater de frente, se conseguir pegar o cara de costa também, pra cima, é, como eu vi que não rolou nada ali, deixa eu sair pelas portas do fundo aqui, né, deixa eu continuar minha caminhada, deixa os caras pra lá, né, que eu sou um cara da paz, eu não quero treta, não quero ver, ó, aí a treta continuou, o Paulo continuou torando, não, não sou tão da paz assim, não, eu vou lá ver o que que tá acontecendo, né, como é que eu consigo pegar os caras no meio da treta, cadê, 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 agora dá aquele, ó, pegar aquele cover, vê se a gente consegue, é, pegar uma oportunidade aí, né, a treta dos caras, né, eu tô safe, então posso ficar meio tranquilo, tô sem fácil, o que eu vou fazer, eu vou dar a volta, né, sempre pegando, é, é, área que os caras não conseguem me ver, né, pegando o campo de visão pra mim, mas pros caras não, eu acho que ele tava tenta a casa ali, né, então, eu vou na maciotinha, tentar pegar esse cara, porque esse cara gosta de ficar muito de camper nessas casas, é, de andar, né, os caras ficando no andar de cima, é só uma entrada, quem entra leva bala, né, e eu vou na maciotinha, o cara não escutar o entrando, dá aquela observada, vê o que que tem ali, se tem granada, só tem uma granada de luz, uma granada de gelo, e bora lá, subindo a maciotinha, vê se tem alguém atrás do sofá, não tem, quando for subir nessa casa, nessas casinhas, toda a tensão é pouco, né, já fica esperto na granada de gelo, o cara atirar e você já joga granada de gelo, você já tem um cover aí, né, pra você trocar com o cara, né, você vai de peito aberto, o cara sai de trás do sofá, você vai tomar bala na cara, então ele tem vantagem, porque ele tá atrás do sofá, ele atira, pode atirar e abaixar, atirar e abaixar, e você, sem cover, né, então sempre, uma granada de gelo ali, quem sempre vem a calhar, né, vai ter a conferida básica, não escutei alguém andando aqui fora, hein, tem alguém andando, eu tô ouvindo passos, vamos esperar então, pra ver se, se o cara vai, vai querer ruxar aqui em cima, né, então vamos na cautelinha, vamos ver, se o cara é brabo mesmo, se vai querer ruxar aqui em cima, né, eu tô ouvindo passos, ele pode tá aqui na parte de fora, tentando melhorar aqui, ou ele pode tá na parte de dentro, ó, dá aquela silenciada marota, pros carnavidão que tá tomando, que eu faço assim, quando eu caio do, 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 do avião, do paraquedas, eu já saio catando tudo que tá pela frente, entendeu, depois eu vejo que eu posso usar, minhas armas, então eu saio, apelando tudo, vou continuar, vou dar aquela luteada, opa, ouvi passos de novo, ó, bora ali meter o pé então, já que o cara não quer aparecer, bora meter o pé, pegar a próxima safe, o negócio tá sempre dentro de safe também, né, que eu não tô jogando mais com o Ford, acertando com o Max, acertando com o Paloma, o cara tenta me acertar ali, tô jogando com a Kelly, então, são três habilidades bem boas, aí pra, pra gente tá usando, né, o Max é bom que ele, ele healer, a healer kit bem rapidinho, né, então é bom, num confronto, você, poder healer kit, antes que o inimigo rush em você, né, ali ó, bora, sei que ali pra baixo, tem mais um upador, então, né, se puder dar aquela melhorada, no colete, é sempre bom, o drone já tá ali posicionado, eu colhei, já vi que não tinha, tinha mais um upador, então, pode ser, tem essa área naquela guarita, então, eu não quero arriscar, né, bora ali buscar um cover, pegar uma posição legal, bora, esperar, uma melhor oportunidade, então, eu gosto pra sempre, dentro da seita, sempre esperando oportunidade, porque, já cansei de tomar, vindo do gás, lutear, lutear, vindo do gás, correndo, na hora que eu tô saindo do gás, o cara só me esperando, aí já é um abraço, eu tô praticamente quase no meio da seita, bora dar aquela canteiradinha, básica ali, 17 caravisos já, então, a gente já tá mais confortável, o mapa tá bem grande, pra fococar, sempre em movimento, porque pode, encarar da ponte, querer dar, aquele capa maroto, né, então, todo mundo esperando a oportunidade, de alguém dar um vacilo, né, então, eu, não quero dar vacilo, o drone continua por ali, ele veio pra, me revelar, na hora que eu falei, tinha cara naquela guarita, lá, perto onde eu ia, se eu vou ali, ia tomar uma lapada, então, ficar ligado por todos esses detalhes também, né, se jogar meio raciocinando, não é só, sair por aí e correr, né, pra qualquer lugar, então, você tem que ter um pouco de raciocínio também, né, é jogo de estratégia, né, então, você tem que ser um cara estrategista, né, se você quiser sobreviver um pouquinho mais, aí, ganhar uns pontinhos, né, olha, se eu pegar ponte ali, vai ser, não vai ser tão legal, eu vou arriscar aqui, vou arriscar, pegar um cover atrás desse drop aqui, e vou tentar atravessar aqui, espero que ninguém me veja, e, tem uma bala perdida em me acertar, bora atravessar, bora atravessar, consegui, e bora lá, bora tentar pegar um posicionamento bom ali, né, que a coisa o cara viu, opa, tinha o cara tretando em cima ali, pensei em rushar matar ele capa 2, achei um capa 3 aqui, então, vamos poder dizer bem o, o crânio aqui, né, para que nenhuma bala venha, venha atingi-la, né, bora lá, já que acabou a treta, eu vou aqui na negativinha aqui, vou tentar, pegar aquela varinha da frente, né, que praticamente já está no meio da seita, então, ali eu posso, se não tiver ninguém ali, se não tiver nenhum habitante ali, se tiver, não vai tretar, agora vai ser obrigado a tretar, velho, disputar espaço agora, porque, a seita fechou praticamente, num lugar, metade aberta, com certeza, aquelas casas de cima lá, já está tudo ocupado, pegar aquela granada de luz, para dar uma cegada, no inimigo, se tiver por ali, é, mas nunca liguei, achei que era um zé moitinho, achei que era o rei macaco, que estava camuflado, mas não é não, é, só uma moita, que os caras, dropou aí, que eles pegaram, o mapa do tesouro, aqui perto também, o mapa do tesouro, está bem ali embaixo, olha o mapa do tesouro, e bora ficar por aqui, né, bora ficar por aqui, esperar as oportunidades, aqui, pegar o P90, que ela, está boazinha, para subir capa, e ela vem com mais munição, né, P40, ela é mais precisa, olha, o cara já querendo pegar, minha barita aqui, mas vai tomar bala, vaza daqui, vaza daqui, só para sentir a pressão, que já tem, já tem morador, já tem habitante, vai procurar seu lugar, que aqui já é meu, né, então, o P90, se ela tiver com, o cartucho 3, ela fica show de bola, né, acho que é 80 tiros, ela fica com o cartucho 3, né, então, ela fica marota demais, enquanto os caras, tá, ó, a treta, ó, a treta dos dois lados, vou pular uma treta, do outro lado do rio, acho que os caras, já, já bateram aqui lá, e treta para cima, e bora, só tentar, pegar, a melhor oportunidade, olha que belezinha, peguei a guarita, tá safe, tá legalzinho, só tem um gelo, ah, e alguém tenta roubar minha guarita, aqui, né, aqui não, aqui não, então, que eu vim para o confronto, então vai, tome ele capa, tome ele capa, meu filho, respeita, respeita o noobs aqui, velho, respeita, que aqui é capa de qualidade, esse capa de qualidade, eu garanto, ihihiu, moleque, agora aqui, eu tô com medo de botar a cara ali, o cara quase furou meu capa, não dá para a lotinha deitar, ele é gachadinho, para pegar uns litos ali, panelinho para proteger, e já era, eu sei fechar um pouquinho do meu lado, tem quatro vivos, quatro vivos, tá, 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 é uma posição bem boa, se a gente pegar um terceiro lugar aí, já, dá para ganhar alguns, alguns pontinhos, cinco me assistindo, tentei dar um, mandar um alça azeitão, mas errei tudo, porque os caras estão apertando na frente ali, foi para o saco, estou correndo aqui na safe, o cara é bugador, safado, quase arrancou meu capa, aqui, capa transparente, bugador, safado, vai tomar, quero pegar ele na final, quero ver bater de frente, e só vamos, só vamos, fechou no lugar, com um pouco de cover, três vivos, já tem o geu dropado na frente aqui, deixa eu dar, encher a vida aqui, qualquer, qualquer pouquinho de vida, faz diferença no final da partida, tá, tem que ficar bem cheinha, fica bonitinho, o cara, acho que se matou ali, não sei se se mataram, se morreu para o guard, tá, eu e mais um só, tá, eu e mais um, e o cara, pelo jeito, está cheio de gelo, deixa eu pegar um cover aqui, mais para dentro da safe, olha, olha, está vindo, está ajudando o gelo, vem tranquilo, vem tranquilo, bom, já que eu estou sem gelo, eu vou para cima também, tomei, 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 tentei dar a volta, tentei pegar, tomei mais um pouco, vai de frente, vai de frente, vai de frente, vai de frente, vai tranquilo, vai tranquilo, foi meu filho, capa de qualidade, vem, vem com o pai, vem com o pai, vem com o noobes, é nóis galerinha, mais um vídeo aí, né, deu um boiazinho, um pouco loot, importante, mas o negócio, é, você tem de, estratégico, né, então, valeu, até o próximo vídeo, curte, compartilha, chama a galera, para dar uma fortalecida no canal, fui!